E teve alguém que te motivou a seguir a carreira? Cara, teve um dublador conhecido da família Amigo, que é o Rodrigo Araújo, ele é um cara que, ele é grande no mercado, super grande, conhecido e tudo mais, ele foi um dos caras que virou pra mim e falou, cara não desiste não velho, teve um também, esse cara aí também é imenso, que é o Nelson Machado, que faz a voz do Kiko, cara ele é super engraçado, ele virou pra mim e falou assim, cara não desiste não velho, eu falei sério, por quê? Porque ele virou pra mim e falou assim, cara, esses velhos que estão agora velho, eles morrem velho, aí você pega o lugar deles, ele virou pra mim e falou isso cara, teve até um vídeo velho no YouTube, que ele fala assim, velho, tem uma mania muito estranha, velho morre, ele virou e falou assim, ele falou, cara, daqui a pouco eu morro velho, aí você vem pra algum lugar, tá tudo certo velho, é assim que funciona, morre uma geração, gratuito assim velho, nossa, ele é muito de boa, tá ligado, ele falou, cara, uma hora velho, ele falou mentira cara, ele não falou mentira, ele não falou, ele falou, ele fala assim, tipo, de um jeito assim, ele falou, cara, daqui a pouco mano, a gente envelhece sai do mercado e aí a nova geração entra, então cara, se não tem tanto espaço agora, quando você for crescendo, tudo bem, vai ter pra frente, sabe, você vai conhecendo gente, gente que hoje pode ser seu amigo que tá começando, vão ser os diretores de amanhã, manja, e só as pessoas que vão te escalar, tá ligado, então ele falou fica tranquilo cara, eu já formei um monte de geração, eu sei. Se continuar a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? Te pega na cabeça, te pega na sua cabeça, pega na minha cabeça e te...